Abertura 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 Vão a passar, lá no céu a gente pede, para na terra morrer de fé, na tua vida que Deus nos deu, boinas verdes, só vem ao céu, olhem bem, sintam respeito, eles têm asas ao peito, e a vez seguida, heróis do ar, boinas verdes, vão a passar, boinas verdes, vão a passar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL